D'Alberto, primeiro parabéns pelo gol. Queria que você falasse um pouquinho como é marcar pela primeira vez com a camisa do esporte. É sempre feliz, né, marcar com essa camisa. Primeiro gol, fica sempre marcado. Você chega num clube é importante. A gente que joga ali na frente tá fazendo gol, tá podendo ajudar a equipe. Estou muito feliz, espero que agora venha uma sequência de gols. Você vem ajudando a equipe não só com o gol, né, mas você dá muita velocidade ali no ataque. No jogo contra o Curitiba você foi jogado com mais ações de alta intensidade. E no jogo do Grêmio você foi o segundo. Você acha que isso ajuda muito, dá essa velocidade? É uma característica sua já ou é um pedido de Jair? Conta um pouquinho mais sobre essa tua velocidade. Sim, é uma das coisas que eu... É bem essa força física. Então o professor pede pra sempre estar atacando os espaços. E eu procuro sempre estar ali na frente movimentando, dando opção aos meus companheiros. E sempre com a alta intensidade. Porque quando a gente tá num nível bom fisicamente, é sempre importante. É desgaste ao adversário e também quando os companheiros entram descansados já ajudam ali também pra poder sair em vantagem nos marcadores. Mesmo a vitória não tendo vindo, foi mais um jogo sem perder. Como é que você enxerga essa sequência pra você, que é mais um jogo na titularidade, e também pro esporte, que vai fazer o seu último jogo do ano fora de casa? É muito importante, né? A equipe da gente vem tendo um volume de jogo. Pra mim eu tô muito feliz em estar tendo a confiança do professor, estar ali na posição. Inúmeros jogadores com capacidade. E essa sequência é muito importante, né? O volume de jogo que a gente tá tendo dentro de campo, você falou, altas intensidades. No jogo passado foram vários jogadores que bateram essas metas. E muito feliz. Eu vou trabalhar e o professor vai passar pra o jogo agora, como você falou, o último jogo do ano, contra o Goiás. E qual a expectativa pro jogo dentro de Goiás, um jogo fora de casa, contra um adversário que é o lanterno da competição? É uma expectativa muito grande. Eu acredito que nossa equipe vem numa crescente. E espero que a gente possa fazer um bom resultado lá. É sempre importante, você falou aí, um empate, mas somamos pontos. E vamos sair pra fora pra tentar também buscar pontos, que é o importante pra nossa equipe.